E olha o assunto agora, rodeio, oito segundos, o peão tem que ficar oito segundos em cima do animal, parece pouco né, oito segundos, fala isso para um peão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito segundos, acha que é bom ele ficar esse tempo em cima de um touro desse? Não é não, essa performance é de campeão, é mais comum vermos em rodeios, quedas rápidas, peão rolando na areia e os anjos salva-vidas ali do lado para ajudar. Tem que ter muita força de vontade e coragem, porque senão não adianta entrar. Muitas vezes os touros dão baile, por isso nesse esporte cheio de perigo é preciso um excelente preparo físico e emocional. E tem que ter muita raça, muita vontade, que tipo assim, peão é todo mundo quer ser, mas é pouco que se aguenta a pressão. Bandeja foi de Pernambuco para São Paulo aprender a ser um cowboy, hoje coleciona fivelas, as medalhas dos peões. A ideia surgiu do meu pai, meu pai sempre assistia aos peões antigamente, o Adriano Moraes, o Paulo Primo, os peões mais antigos e queria que eu fosse um cowboy. Todo esse preparo durante anos é para conseguir aguentar pelo menos oito segundos na arena, mas não são muitos que conseguem não, Esse peão aí está indo muito bem, passou dos oito segundos e fez uma ótima pontuação. Oito segundos, para quem está vendo, parece que não é nada, mas o touro em oito segundos, ele dá entre 10 a 13 pulos. Teve um touro no mundo que conseguiu dar 16 pulos em oito segundos. O braço para cima não é charme de peão não. É que ele é um braço de equilíbrio, aquela mão ela jamais pode tocar no corpo do competidor, na cerca ou no touro. Aquecimento e alongamento fazem parte da rotina, assim como o bom preparo dos materiais e equipamentos de segurança. A prece, em silêncio, fecha o ritual pré-arena. Nossa senhora aparecida, nossa mãe protetora, que protege nós, todos que é rodeio. Tem fé em Deus e persistência, porque não é fácil. Além de fé nas malas de um peão, sempre há uma boa dose de disposição para os muitos dias longe de casa. Sou apaixonado pelo rodeio e desde criança, a minha vida inteira eu fui um cowboy e não podia ser diferente, eu tinha que montar em torno. Quem vai deixar na boca ver pra vocês, é mais um que gostar do frio, é porque não vai ficar na minha casa. É todo mundo quer ir, se abre, se é levantado, é bom, saco, lejo, é bom, é sobre o chefe de um ano, descer.